Olá, hoje no Abraço Virtual sobre saúde mental em tempos de coronavírus, convidamos a psicóloga Daniele Silva para falar sobre a violência contra a mulher em tempos de isolamento. Sabemos que esse isolamento não é possível para todas e todos, mas que a situação de pandemia pode ser um gatilho para a violência contra a mulher. Estamos vivendo um tempo de inseguranças, medos, de desemprego, de dificuldades econômicas, e isso, então, a gente vem acompanhando um aumento da violência contra a mulher, do feminicídio no mundo inteiro. E podemos ainda estar contando com uma subnotificação. Então, essa nova fase, esse novo momento que nós estamos vivendo pode ser um gatilho, não que seja a causa, porque a causa é muito mais profunda, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade capitalista, mas como que nós podemos, então, reagir a essa violência agora, neste momento. Então, a Dani conversará conosco um pouco sobre isso, falando sobre como que tanto nós, mulheres, que podemos estar na situação de violência, podemos agir, mas também como que nós podemos auxiliar, ser suporte, ser o acolhimento dessas mulheres que estão sofrendo. Seja violência física, psicológica, moral, patrimonial. Então, o convite, ele é para todas e todos, porque nós estamos em isolamento, nós estamos em um distanciamento, mas nós não estamos sós. E nós precisamos unir forças e estar todas munidas de ferramentas para que a gente possa, então, proteger umas às outras. Então, esse convite é para todas e todos. Precisamos também exigir políticas públicas, programas de proteção, apoio à vida das mulheres nesse momento. E essa é uma tarefa de todo mundo, não é somente de quem está nessa situação de violência. E, lembrando, podemos ligar sempre para o número 180 para fazer denúncias ou para também buscar informações sobre esse tema. Um abraço, até a próxima semana. Olá, eu sou a Daniela Silva, sou psicóloga. Estou aqui hoje participando do Abraço Virtual para falar sobre prevenção de violências. Eu idealizei o Sobreviver Mulher para focar na perspectiva de gênero com recortes de raça, classe e etnia, pois precisamos desses recortes quando falamos sobre inclusão social, sobre pessoas com deficiência, sobre igualdade de gênero também. Trabalho atualmente no Centro de Prevenção e Intervenção nas Psicoses como presidente voluntária, onde atuamos com pessoas diagnosticadas com esquizofrenia e bipolaridade e seus familiares, também trabalhando com cuidadores. E, em sua grande maioria, são mulheres. Também atuo na Comissão Especial de Igualdade Racial, na UABRS. E, em todos esses espaços, eu levanto as questões voltadas para o Sobreviver Mulher, com todos esses recortes necessários, pois, especialmente no momento que vivemos, onde muitos dos impactos econômicos e sociais referentes ao Covid-19 estão atingindo toda a população mundial. Mas sabemos que, historicamente, essas crises afetam principalmente as mulheres. E é importante, sim, focar nessas estratégias com perspectiva de gênero. A gente também sabe que os principais protagonistas, podemos colocar assim, que estão à frente das tomadas de decisões no processo de projetar e executar a resposta à pandemia, são, em sua grande maioria, homens. Então, esse é o meu primeiro questionamento. Nesse momento, onde estão as mulheres nesse contexto? Eu estou aqui dando voz para as mulheres, estou aqui com uma perspectiva de trazer reflexões. Não estou aqui para apontar as minhas indagações, as minhas ideias, mas estou aqui com um fundo teórico e técnico, trazendo algumas estatísticas também para a gente refletir. Porque, por exemplo, as mulheres, elas representam 70% das pessoas que trabalham no setor social e de saúde. Em todo o mundo, nesse momento, elas estão à frente na resposta à pandemia. Elas estão ali, na linha de frente, são as profissionais de saúde, cientistas, médicas, enfermeiras, cuidadoras. Mas um detalhe que ainda permanece é a desigualdade salarial entre gêneros. E elas também fazem três vezes mais cuidados não remunerados em casa do que os homens. E aqui a gente também tem que ressaltar a questão da saúde emocional dessas mulheres. E quando a gente fala desse momento que o ideal mundialmente é o isolamento social, a gente tem que refletir que a quarentena, ela também é seletiva. Porque essa pandemia, ela discrimina a raça, ela discrimina gênero, etnia. E imagina quando somamos a classe social. No Sobreviver Mulher, eu geralmente trago um questionamento sobre o porquê ainda reproduzimos aquela frase que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E em tempos críticos, como a pandemia Covid-19, a gente tem que pensar que ela está sim afetando a saúde. Mas ela está afetando a segurança dessas mulheres. Mas antes dessa crise mundial, você mulher, você já se sentia segura? 100% segura? E eu vim aqui, na verdade, problematizar uma realidade mundial. Não estou aqui apenas baseado nas minhas vivências pessoais como vítima e estatística de violências. Estou aqui trazendo dados reais, técnicos, profissionais também. Porque você sabe o quanto dói visibilizar essas violências que nos calam? A gente se expõe. A gente expõe o nosso sofrimento. A gente traz à tona vivências até familiares que nos insultam, que nos maltratam, que nos causam medo. Mas a maioria dessas exposições não tem o objetivo de expor o nome dos agressores. Eu não estou aqui também para dizer o que eles fizeram, como fizeram, nem para destilar ódio gratuito, como muitas pessoas acabam falando que as mulheres acabam sempre se vitimizando. Porque esses agressores, eles sabem quem são. E eu estou aqui com o objetivo de dar um sinal para as mulheres que não conseguiram ter esse espaço de fala. Eu estou aqui para ser um sinal para dizer que nós temos voz. Para dizer que nós precisamos estar à frente da tomada de decisões. Porque nós somos muito afetadas em crises humanitárias como essa do Covid-19. E muitas mulheres morreram sem ter esse espaço de fala. Muitas mulheres morreram sem ter oportunidade de expor as suas violências sofridas. E você sabe o quanto é difícil usar palavras bonitas, sem linguagem violenta, ou sem imagens sensacionalistas, conteúdos obscenos, ou notícias chocantes, assustadoras, e que chocam para fazer refletir? Isso é muito difícil. Mas a gente tem como falar de uma vivência que foi chocante, assustadora, obscena e violenta sem lidar com esse sofrimento interno? É muito difícil também. Porque assim, a nossa educação, ela é machista. Nós todos recebemos esse tipo de educação. Independente do gênero, todos somos vítimas. Porque sim, no Sobreviver Mulher, eu trago os homens para a frente do debate porque eles também adoecem, reproduzindo machismo e essa masculinidade tóxica. Quando a mulher, no papel de vítima, já sofre uma violência institucional, o que falar da mulher infratora e da forma de tratamento que ela tem dentro do sistema? No Brasil, quando a gente começou a ter estudos sobre violência de gênero, com a chegada das delegacias da mulher, foi muito recente. Foi em meados dos anos 80. E falar de machismo, tão explicitamente, é mais recente ainda. Porque esse machismo é reconhecido pelo senso comum, como essa cultura de superioridade. É exercido pelo homem, mas nós mulheres também reproduzimos. E o homem, ele acaba, no seu modo de pensar, de agir, ele tem como uma atitude de subjugar o sexo feminino. Na compreensão de que essa mulher, ela é inferior a ele. E nós mulheres, infelizmente, reproduzimos esse tipo de educação. E hoje eu estou aqui falando, principalmente, das mulheres que estão subordinadas pelo vínculo parental ou matrimonial. Que esse machismo, ele está diretamente vinculado à educação familiar. E é dentro de casa, como algumas hashtags nesse momento estão trazendo, que nós somos mais afetadas. Então, assim, se ele já gritou contigo, se ele já te agrediu, se você já sentiu medo dele, se você já se sentiu forçada a fazer o que não queria, se você já se sentiu incomodada pelos olhares e pelas falas, se ele já te diminuiu de alguma forma, e se você não fez nada pensando que, ah, o homem é assim mesmo, que ouviu no decorrer da tua vida, Ah, mas eles fazem isso porque eles têm essas necessidades. Esses são pequenos sinais que você precisa ficar atenta. Porque, infelizmente, são sinais de um relacionamento abusivo. E ele pode ser um relacionamento com o teu pai, com teu irmão, com teu tio, primo, namorado, marido, amigo, colega de trabalho. E quando a gente traz essa realidade, eu sempre trago um contraponto das minhas duas realidades pessoais. Que é entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul, que é onde eu nasci. E o Rio Grande do Sul é onde eu trabalho atualmente. Mas, comparando estatisticamente essa época de agora com o ano passado, eu percebi nessa pesquisa que houve um aumento do número de mortes de mulheres dentro de casa. Sim, a gente precisa falar do privilégio, que é estar dentro de casa e se sentir confortável e acolhida dentro desse lar. Porque no Rio Grande do Sul, o número de feminicídios, ele aumentou mais de 73% só nesse ano. Lá no Mato Grosso do Sul, 50%, na verdade, 57% dos casos de feminicídio ocorreram na frente dos filhos. Então, a gente precisa falar dessa estrutura familiar, porque as crianças perdem a mãe, as que é assassinada. E o pai, que vai preso, ou também acaba se suicidando. Mas e como funciona essa rede de proteção para que essas famílias se reorganizem? Isso aqui a gente está pensando em uma estrutura familiar. Mas, independente da situação e da estrutura, existe essa obsessão do agressor pela vítima. E não aceitar que ela não queira manter esse tipo de relacionamento com ele, por exemplo. E é muito típico, nesse tipo de situação, a discriminação de gênero. Ou o menosprezo da condição de apenas ser mulher. E essa mulher, muitas vezes, está há tanto tempo inserida nesse ciclo de violência que ela nem percebe. Por isso, esse suporte da família, dos amigos, dos vizinhos, dos profissionais, é tão importante. A gente precisa, sim, estar atento. Porque, muitas vezes, nós somos uma fonte de atenção para que ela consiga romper com esse ciclo e tomar a coragem de fazer essa denúncia. E isso é uma forma de prevenção quanto à tentativa de feminicídio. Mas a gente não pode esquecer, nesse momento, que muitas ocorrências estão acontecendo em casos de estupro e de violência psicológica. E, em ambos os casos, a saúde mental da mulher é totalmente desestruturada, é totalmente afetada. E essas vítimas, na maioria das vezes, vêm de lares que viam seus pais e mães passando por isso. E, apenas, acabam dando continuidade a esse ciclo. E, assim, aqui no Brasil, como a gente tem o SUS de referência mundial na área da saúde, mas, infelizmente, é desvalorizado, o Brasil também tem a Lei Maria da Penha, que é uma das três mais modernas do mundo no combate à violência contra a mulher. E isso em razão de várias inovações, como as medidas protetivas de urgência, que são criados alguns dispositivos que preveem a prevenção da vítima e a proteção da vítima e dos seus familiares. E, nesse momento do Covid-19, do isolamento social, da quarentena, os pedidos de medidas protetivas, elas aumentaram significativamente em todo o nosso país. E isso nós estamos falando de casos em que esses meios são acionados. Imaginem as pessoas que não conseguem acionar esses canais. Porque, quando eu falei um pouco sobre o quanto a quarentena é seletiva, é justamente porque essas condições do isolamento social, ela está impulsionando as famílias a estarem sob pressão. Os agressores, eles estão em casa. E o desemprego também acaba deixando eles mais irritados, mais frustrados. A violência doméstica tende a aumentar muito mais. Assim como a exploração sexual de crianças e adolescentes. E não somente em lares que há vulnerabilidade social. A gente também tem que pensar nas mulheres de classe alta e média, que também são tão vítimas quanto as outras. Recentemente eu ouvi numa palestra de algumas mulheres que eu admiro muito, que nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade e em barcos diferentes. E há pessoas que não têm acesso a esses barcos. E elas estão à deriva. E quando elas não estavam à deriva? Será que antes do Covid, será que a vida delas era diferente? Mas ainda assim a gente tem que refletir sobre a realidade dessas mulheres que dependem da economia informal, que têm salários mais baixos, que estão desempregadas, e que na maioria das vezes são as responsáveis pela manutenção desses lares. E nesse momento elas têm menos acesso ainda para se ajustar. Então a maioria das pessoas, a gente diz que fazem alguns sacrifícios somente na hora da crise. Então se você ainda não conhecia nenhum grupo de mulheres, se você ainda não estava consciente de coletivos, ONGs, pessoas que fortalecem, que criam estratégias de prevenção de violências, esse é o momento para você estar à frente desses espaços. A gente precisa trazer a voz dessas mulheres para a tomada das decisões também. Porque elas são as mais afetadas em tempos críticos como os que estamos vivenciando. Eu costumo dizer no Sobreviver Mulher que os seres humanos estão criando seres desumanizados. E por isso eu coloco que é fundamental a gente conversar sobre igualdade de gênero com as crianças. Porque os meninos e as meninas, eles têm consciência sobre desigualdades, sobre racismo, machismo e sobre sexismo. E se você tem um privilégio nesse momento, e um espaço para dividir as tarefas dentro da tua casa, se você consegue criar um espaço de diálogo, de educação nesse momento, aprenda e informe as crianças sobre essas realidades. E atualmente uma das ações da ONU Mulheres tem reforçado para os governos para que eles garantam linhas diretas nos serviços essenciais no combate ao abuso e às violências domésticas em relação às mulheres. E que esses canais, eles sejam mantidos e abertos. E que as leis, elas sejam sensibilizadas para a necessidade de responder às chamadas dessas vítimas. Aqui no Brasil a gente tem atualmente o Disque 100 e o Ligue 180, que são dois canais para dar mais agilidade no atendimento dessas denúncias. Mas nós sabemos, falando dos recortes, que muitas mulheres elas não têm acesso, não têm contato à internet, às redes sociais, ao telefone. Então essas redes de apoio, elas são fundamentais nesse momento. Então se você suspeita que a tua vizinha, que a tua amiga, que a tua parente, que qualquer mulher esteja sofrendo algum tipo de violência, denuncie. Você precisa apoiar essa mulher, você precisa ajudá-la e criar estratégias para acolher esse sofrimento. Ajude ela a buscar um profissional. E nessa última década nós temos essa realidade, felizmente, de que as mulheres elas não se calaram. E nós, infelizmente, ainda continuamos sendo caladas todos os dias. Mas muitas por serem vítimas da opressão machista ou por serem mortas. Mas esse silêncio, ele virou coisa do passado. Nós não somos mais silenciadas. Nós temos voz, nós aprendemos a ouvir as nossas vozes. E é o nosso dever apoiar e agradecer aquelas que nos antecederam. A gente tem que fortalecer as mulheres indígenas, que ainda nos ajudam a preservar a natureza, as mulheres LGBTs, que nos ensinam a ser resilientes e não reprimir os nossos desejos. Nós temos que apoiar as mulheres negras, periféricas, que ensinam sobre coragem, sobre força, de vontade, sobre trabalho duro. Então, assim, nós aprendemos a conviver com o medo, nós mulheres. Mas agora nós estamos aprendendo a falar sobre o que nos causa medo. E estamos juntas, estamos enfrentando essa crise juntas e mais fortes. Então, você precisa de apoio emocional. Você precisa fortalecer sua rede de apoio. Você não está sozinha. Então, busque ajuda. Se você não conseguir buscar ajuda, sinalize para alguém que você precisa de ajuda. E nós estaremos aqui por você também. E muito obrigada por esse espaço de fala, que eu sei o quanto é importante elevar as nossas vozes e aproveitar que ainda estou viva para estar falando e refletindo sobre essas questões. Acompanhe o Sobreviver Mulher. É um trabalho fundamental de luta nesse momento.